O Teatro como Arte Marcial, de Augusto Boal A Ética e a Moral Dentro e Fora das Celas Em 2002, o Centro do Teatro do Oprimido, em parceria com a People's Palace Projects da University of London, Queen Mary, trabalhou em várias penitenciárias de São Paulo. Em 2003, este projeto foi estendido a mais cinco estados brasileiros, Rio, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia e Brasília. Além disso, no Rio de Janeiro, começamos a trabalhar com os assim chamados Jovens em Conflito com a Lei. Estas considerações são a base teórica do trabalho que já estamos realizando. Poucas vezes na história da humanidade, foi tão fácil ver as intenções secretas por trás das palavras vazias, na transparência ingênua e ameaçadora do discurso oficial. No mundo, hoje, vale a força. Quem pode, manda. O jantar e a razão estão servidos. A ONU perdeu o sentido moderador e decisório com o qual foi criada e se converteu numa bela tribuna de retórica ornamental. Cada nação faz o que quer, se, para isso, tiver tanques e bombas e muitas. Com terrorismo, combate-se o terrorismo. Com o fanatismo bélico, o fanatismo religioso. Temos que fechar os olhos se não quisermos ver que o mundo supera em terror e ameaças as angústias dos nossos pesadelos infantis. Hoje fico feliz quando tenho um pesadelo, porque me alivia e reconforta do que vejo no mundo quando em vigília. Nunca tanto desejei ter pesadelos como desejo agora. Ao sono, peço pesadelos, como o verde pede a chuva. Preciso deles para o meu equilíbrio psicológico, minha saúde mental, para continuar a ter alguma esperança de um dia acordar. Precisamos da suavidade dos nossos infantis pesadelos, da segurança que nos davam aqueles dragontinos animais ferozes que se escondiam embaixo da nossa cama e nos estrangulavam com suave sadismo, sorrindo chamas. Aqueles saudosos fantasmas extrábicos tão queridos que se escondiam atrás da porta e dentro dos armários, no sótão e no porão, e nos sufocavam sensuais. Aquelas bruxas montadas em vassouras de piaçava ou pisando nuvens. Saudosos pesadelos de antanho, que os anos não trazem mais. Eles nos davam aquilo que há de mais belo na vida. Após o turbulento sono, nós acordávamos. Hoje, quem nos acordará dos pesadelos da nossa vigília? Nos jornais de amanhã bem cedo, lemos que a água potável está se acabando. Vamos todos morrer de sede. Sem tempo de tomar banho, o buraco no ozônio se abre a olhos cegos e vai nos queimar como torresmos. E o ninho promete soprar devastadores tufões, tornados e furacões se não assinarmos o protocolo de Kyoto, aquele que só quem não polui assina. O preço do petróleo voltará a baixar, mas é necessário que o Iraque seja destruído. Eis a solução para a segurança energética e para o crescimento econômico de outras nações, empenhadas em vender bens e serviços para a reconstrução da antiga Babilônia do rei Hammurabi, que, por ironia, foi o inventor do direito há quase quatro mil anos. Uma raça que não ame outra raça, mesmo que sejam as duas a mesma raça. Um Deus que não ame outro Deus, mesmo sendo ambos o mesmo Deus. Uma nação que não ame outra nação, mesmo sendo ambas o mesmo Estado. Todos têm o direito de trucidar seu semelhante. Sendo forte o bastante, pode destruir aquele que poderia, um dia, ser o fraterno amigo. No cassino das bolsas, crupiês de cartas marcadas nas mangas repletas fazem-nos acreditar cada vez mais na honradez do jogo do bicho, que, por tradição, sempre paga seus clientes. O colchão voltou a ser o nosso melhor investimento. Esta é a moral do mundo. Mimético, o Brasil de 2002 tem ido a reboque. Endemias atacam 20% da população. O desemprego anestesia um terço dos braços ativos. Falta saúde. Dizimando-se o corpo, falta educação. Embrutecendo-se o espírito. O faminto não pode tocar piano. Ver a beleza de uma paisagem. Não pode pensar nem namorar. O faminto quer pão. No Brasil, Langdo, o último desfile militar de 2002, parecia rancho carnavalesco. A escola de samba unidos do Cabo Sul logo terá mais foliões do que o exército terá soldados. Não existe ética verdadeira na moral mentirosa. Nem no Brasil, nem no mundo. Nada do que se fala é verdade. E a verdade não se fala. Vivemos sob a égide de um código moral polimorfo de geometria variável. Um filósofo da antiga corte falou em zonas cinzas da moral, onde tudo seria permitido. E temos que conviver com isso. Uma sociedade sem ética clara e precisa é uma sociedade geradora de delinquentes, porque ela própria delinque. No filme Cidade de Deus, uma criança de 12 anos sabe o que quer. Como se formou esse código de ética? Como se formaram esses valores tão explícitos, coerentes, lógicos e monstruosos? Quando uma sociedade se desintegra, os valores nos quais se funda não desaparecem. Eles se esvaziam e se fragmentam. Suas instituições permanecem aparentes. Porém, já não cumprem as funções para as quais foram criadas e que lhes deram origem. Exemplos. Os impostos eram uma forma democrática de obrigar os ricos a pagar pelas necessidades básicas dos pobres. Assim, se fortaleceria o conceito de sociedade, em que todos seriam sócios. No Brasil, proporcionalmente, quem paga mais impostos são os pobres, aqueles que deveriam ser por eles beneficiados. As câmaras legislativas deveriam refletir a composição da população, expressar seus desejos e seu equilíbrio. E vemos legisladores que, por ideologia ou corrupção, representam os interesses da pequena parcela rica da sociedade. Os impostos e as câmaras continuam de pé, esvaziados do seu conteúdo, mas guardam a antiga nomenclatura. Nós nos enganamos usando as palavras em suas acepções antigas, que camuflam antinômicas realidades presentes. Família. Figuras como a paterna, materna e fraterna deveriam ser continentes protetores. Nas camadas mais pobres da população, e não apenas nelas, vemos famílias esvaziadas do seu conteúdo essencial. O pai, com frequência, acólito ou desempregado, ou ambos, manda o filho roubar e exige a sua parte. O padrasto, tio ou pai, estupra meninas na puberdade. A mãe se mata de trabalho, dentro e fora de casa. Os filhos estão na rua e as irmãs em pardieiros. As assim chamadas famílias, com violência, expulsam os filhos daquele conjunto humano que deveria ser abrigo e núcleo formador do seu caráter. 80% das crianças pobres internadas no DGASE, Departamento Geral de Ações Socioeducativas, tiveram escola, sim, porém esvaziada da sua finalidade pedagógica. O professor, que recebe dez vezes menos do que o necessário para uma vida de estudo e dedicação, deveria ser o princípio de autoridade, pai e mãe. Colegas seriam irmãos. Horário de trabalho, recreio, livros e cadernos, tudo deveria ser fundamentado na solidariedade e no respeito. Não existe escola com esta função, e sim, a que impõe um saber dogmático, pré-paulofreiriano, onde o saber do aluno, que tem origem na sua vida real e concreta, não é levado em conta, nem a sério. Escola que, desde a primeira série, designa os alunos que serão salvos e condena os perdidos. Classes, 101, 102, 103, cada qual com seu destino. Escola onde professores não têm tempo de aprender, e menos ainda de ensinar, engarrafados no trânsito entre um emprego e outro. Escola onde entram drogas e armas, onde o tráfico domina além das suas portas e porta adentro. Esses formadores de caráter e de valores éticos estão de pé, existem e não existem, como um belo edifício condenado. Fantasma à espera da implosão definitiva e restauradora da verdade. Ruínas. Aquela criança na tela, cravada na minha memória, não tinha território nem lar, estruturas em nenhum lugar. Onde buscar integração? Nas igrejas mediáticas? Como? Fazem milagres, curam tudo. Até cachumba às quintas depois do almoço, e aides aos sábados pela manhã, no auditório lotado. Mas, exigem o dízimo a quem não tem o cêntimo. Exército? Como se dispensa recrutas por falta de verbas? Futebol? Como se só são respeitados se forem para o Real Madrid. Na escola de samba, dura um carnaval e sobrevém a quarta-feira. Não tem o apoio da família, não tem acesso à educação e encontra a rua. Sem parâmetros, vagueia sem rumo. Tia, me dá um trocado? A criança busca a bússola. Quer saber o que fazer, onde está, aonde irá. E ninguém diz. Onde o sul e o sol, ninguém sabe. Sai pra lá, menino, olha que eu chamo a polícia. O tráfico bem organizado desconhece a moral de muletas e cria a sua própria, robusta, sem metas, além da ação presente, sem valores maiores que os da sua vontade. Nenhum significado transcende seus atos. Moral sem ética. Mores sem etos. O tráfico, mesmo execrável, é continente. Contém a criança e lhe oferece oportunidades no crime. Permite que seja alguém. Basta roubar, cheirar e matar. E será respeitado. O tráfico intimida e organiza a comunidade. É escola, religião e família. Lá se aprende como na escola. Existem regras severas e duras, como no exército. Lá se exige a total entrega do corpo e da alma, como na igreja. Lá se oferece diversão, como no samba. O tráfico é jogo de vida ou morte, como no futebol, e permite subir rápido na vida, como no mundo neoliberal. O tráfico atrai, sejamos sinceros, respeitando suas leis, cada qual tem garantido o seu lugar. Não respeitando, mesmo que tenha seis anos, como naquele filme, leva um tiro no pé ou uma bala no pescoço. É o que acontece na cidade, assim chamada de Deus. A moral de plantão na sociedade brasileira tem a mesma estrutura básica com aparência inocente que a do crime organizado, culposa. Não podemos sequer calcular quem movimenta mais milhões de dólares, a cocaína ou a corrupção. Quando digo que a nossa sociedade não é social, e sim uma vasta rede de crime organizado, digo a verdade. Ela reduziu 50 milhões de brasileiros à fome. Isto é crime organizado, porque estão sendo esfomeados sob o império da lei, no país que é a décima economia mundial. Quando digo que é hipócrita, revelo o óbvio. O salário mínimo, diz a lei, deve prover alimentação, moradia, saúde, educação e até cultura e lazer, e não prover sequer a cesta básica. Esta constatação não deve nem pode levar-nos ao desespero. Deve nos estimular a reconstruir a nossa sociedade estapafúrdia, fazê-la renascer e torná-la ética.